Se você tem alguma característica ou algum local no campo que você mais se identifica que você acha que vai dar certo aqui nessa nova jornada. Bem-vindo novamente, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Então, o que eu trago é que, cara, eu já passei de tudo, né? Já fiquei no banco, já fui titular, já fiquei sem jogar. Então, isso deixa eu bem paciente, eu sei esperar o meu momento. E a posição que eu gosto de jogar é onde o Lázaro se sentir melhor de me colocar no campo. É claro que todo mundo viu que no São Bernardo eu atuei vindo de fora para dentro no campo. Mas também consigo atuar flutuando ali, mais de ponta direita, mas um pouquinho mais para dentro. Mas essa é uma questão que a gente vai encaixando no esquema de jogo do professor. Creio que se eu tiver que jogar ou se eu tiver que esperar o meu momento, acho que isso é bem leve. E ele sabe a posição também que eu gosto de jogar, então isso é bem tranquilo.